O Censo 2022 inicia em 1º de agosto em todo o Brasil. É quando nós teremos então os recenseadores percorrendo cada quinhão do nosso país para levantar as informações junto aos domicílios brasileiros. Agora nós estamos na contratação da equipe de supervisão que vai atuar na garantia da qualidade desses dados, de que não fique ninguém de fora do recenseamento, afinal são dados fundamentais para a sociedade, os municípios recebem recursos em cima disso. A equipe de trabalho receberá treinamento no início de junho. E no final de junho, a partir do dia 20, estarão percorrendo toda a zona urbana do Brasil para levantar as características de urbanização. Então para cada município nós teremos pavimentação, arborização, calçada, rampa, uma série de informações sobre urbanização, que vai estar depois disponível também publicamente para a gente conhecer a realidade de cada cidade brasileira, no que tange a urbanização, a existência de equipamentos urbanos. Max informou ainda que esse trabalho será concluído no início de julho. Nesse momento, estão abertos processos seletivos. Com taxa de inscrição gratuita, não há pagamento nenhum, somente prova de títulos e inscrição exclusiva pela internet, no site do IBGE mesmo, ibge.gov.br, através do caminho Trabalhe Conosco. Aqui pela região nós já temos uma vaga para agente censitário, em Marmeleiro, um salário de R$ 1.700, mais auxílios, e também vamos abrir mais algumas vagas, posteriormente, para outros municípios, assim como vagas para recenseador em praticamente todos os municípios da região. 201 recenseadores vão trabalhar em 15 municípios integrantes da base do IBGE de Francisco Beltrão. Também haverá uma equipe de supervisão com 30 pessoas. O censo era para ter acontecido em 2020. Tivemos esse atraso de dois anos, por conta da pandemia em 2020, e da falta de recursos em 2021. A gente sabe que o censo normalmente acaba a 10 anos. Um prazo de dois anos vai mudar um pouco os resultados, a gente vai ter um prazo maior para comparação entre um censo e outro, mas para o levantamento em si, ele acredito que não vai afetar de maneira nenhuma, a gente vai ter todos os cuidados de saúde, que é o que o momento nos exige ainda hoje, mas estamos preparados para esse levantamento, o IBGE tem já uma expertise, desde 1940, realizando censos, censos agropecuários, econômicos, além dos demográficos. Então, acredito que para o levantamento em si, não vai haver dificuldades.